Música Parabéns companheiras e companheiros Que alegria ter a venida palvista Com seu maior arco Pela democracia Pela defesa dos direitos sociais E previdenciários dos trabalhadores Que bom que vocês acolheram também Ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva Eu acabei de falar para o Lula Eu assisti ontem Os 49 minutos Do depoimento dele ao juiz lá em Brasília Onde ele esclareceu inteiramente Que ao longo de toda a sua vida Jamais realizou qualquer ato De enriquecimento ilícito Qualquer ato ilegal E nós estamos aqui para defender A pessoa do presidente Lula Como um exemplo Para todos nós Compartindo com os trabalhadores Queremos sim O quanto antes Um presidente eleito Diretamente pelo povo Lá no Palácio Contra Altau Parabéns a vocês Toda força Um beijão e um abraço Vamos lá E aí Tchau, tchau.